Atenção! Vocês já podem assistir a esse filme hoje, no NetNow e em todas as plataformas digitais! Eu vou te dar um recado, escuta o que eu vou falar Quem é que manda? São as meninas Anota esse recado, pode parar de se achar Somos melhores, somos meninas Você não faz nenhuma ideia De como me tirar pra dançar We're gonna teach you some new moves You need to feel the beat that we share Olha esses meninos, nem banho eles tomam E ainda querem nos conquistar Só falam de futebol, e depois mais futebol E quem aguentar? Eu não aguento Meninas vão pensar Que podem se achar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninas vão sempre Brilhar Se for pra estudar Um 10 vou tirar Se for pra desfilar Eu vou arranjar Pois em qualquer lugar Meninas vão sempre Brilhar Ah, já tinha passado da hora de alguém dar uma lição nesses garotos né? Eles tão se achando demais E olha lá, elas nem sabem que a gente também tem uma surpresinha Valeu a pena tentar Deixa quem sabe falar Quem é que manda? São os meninos Vão começar a chorar De tudo vão reclamar Mas os melhores São os meninos Vocês não passam um minuto Sem conversar e sem fofocar Ah, ah, ah You take a lot of time to dress We're so much better, please confess Olha essas meninas Só falam coisa chata E fingem que não gostam de nó Oh, oh, oh Hoje eu comprei uma bolsa Eu quero aquela outra bolsa Quem aguentar? Eu não aguento Ah, meninas vão achar Que podem mandar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar Se for pra disputar Eu vou enfrentar Se for pra reclamar Melhor então nem chamar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar Você acabou de escutar a música Meninas vs Meninas Do filme Acampamento de Férias 3 O filme já está disponível no NetNow E nas melhores plataformas digitais